Eu tenho um bom caráter Que eu sou um homem compreensível, distinto, sensível, ela não sabe Que eu vivo de sentinela, correndo de amor por ela, ela não sabe Ela tem que saber quem sou eu, ela tem que saber, saber Vou fazer isso pessoalmente, eu pedi pro meu amigo dizer Ela tem que saber quem sou eu, ela tem que saber, saber Vou fazer isso pessoalmente, eu pedi pro meu amigo dizer Que eu tenho um bom caráter, que eu sou entre onde me cabe Que eu sou um cara inteligente, um bom pretendente, ela não sabe Que eu sou um homem compreensível, distinto, sensível, ela não sabe Que eu vivo de sentinela, correndo de amor por ela, ela não sabe Ela tem que saber quem sou eu, ela tem que saber, saber Vou fazer isso pessoalmente, eu pedi pro meu amigo dizer Ela tem que saber quem sou eu, ela tem que saber, saber Vou fazer isso pessoalmente, eu pedi pro meu amigo dizer Ela tem que saber quem sou eu, ela tem que saber, saber Vou fazer isso pessoalmente, eu pedi pro meu amigo dizer Ela tem que saber quem sou eu, ela tem que saber, saber Vou fazer isso pessoalmente, eu pedi pro meu amigo dizer 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 Obrigado.